Salve galera do Team Slug, beleza? Eu sou o Tira LBR aqui do canal Team Slug e estou trazendo para você mais uma gameplay aqui de Destiny 2, hein galera? Lembrando pessoal que essa gameplay é um oferecimento da nossa parceria aqui da Trato Feito Games, é isso aí galera, quem quiser game barato e console barato, corre lá Eu vou deixar o link na descrição para vocês acertarem a página, deem um like lá, curtam bastante que lá tem bastante informações sobre games e lançamento também, beleza? Lembrando galerinha, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, clica no botão se inscrever e clica no sininho para não perder nenhuma das nossas gameplays e também lives aqui no nosso canal, beleza? Vamos começar aqui, nós tínhamos parado no planeta Titã aqui, né? Que tínhamos feito duas missões, apareceu mais algumas aqui, ó Vamos continuar aqui neste, a guerra vermelha aqui, nós tínhamos ido, se não me engano, o Titã Vamos ver se a gente faz esse enrolado aqui da guerra vermelha, vamos ver se a gente tem a primeira missão, né? Ó, atiçando a luz do arco, a guerra vermelha, tem que fazer ela, a força é nível 7 Então vamos fazer a guerra vermelha mesmo, vamos lá Bora O comandante Zavala precisa da vanguarda a vida novamente Enquanto ele se prepara para o ataque ao Todo-Poderoso, a gente vai procurar o Kate aí fora Por sorte, a gente detectou um sinal estranho do fantasma do Kate Tá sendo amplificado de um centauro chamado Ness O que é meio estranho Centauros não são nada mais que grandes rochas nas extremidades do sistema social Não devia ter nada, não É isso aí galera, vamos lá, vamos conferir o que o Zavala quer aí E não era pra ter nada aqui Vamos pra um lugar mais alto pra eu poder localizar o Kate Vamos lá, vamos chegar aqui e tentar achar o nosso parceiro que o Zavala está precisando dele Bom, eita, mas a gente daqui Aqui vamos nos rastreando o sinal do Kate Acho que eu estou pegando alguma coisa Será que é pra lá? Putz, agora os Vex, mano Tá, pra onde? Pra lá? Ixi, lá embaixo Ah, vamos lá Geronimo Onde a gente estava? Ai, caramba A gente estava lá em cima, ó Cê é louco Vambora Vamos achar o nosso parça Quem não sabe, Kate, se não me engano, é aquele carinha que é Que é da... que estava nas intros aí Que é aquele carinha mais zoeiro Que aparece nos vídeos de Destiny 2 aí Nossa, a gente está nesse troço da nave Olá, você está aqui para resgatar o Kate 6? Ou, ou, você não é o Kate Oxi 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 Posso lhe ajudar? Então ajuda, filha Acho que é pra lá que a gente tem que ir Espera aí O que que... Eu virei as novas coordenadas dele Em desacordo com a minha opinião Ah, ok Tch Quem não lembra aí, galera O... o antigo fantasma do Destiny 1 Foi dublado pelo... o carinha que faz o Tyrion do Game of Thrones E aí a galera meio que... cismou, não curtiu muito não E aí eles acabaram dando uma modificada Mudou totalmente a personalidade do fantasma Deixou mais um alívio cômico aí pro game Porque ele estava bem sério Aí agora desde então eles trabalham toda a personalidade de... De engraçada nele Nele Eu ouvi isso Sentados Seus costumam ser apenas rochas récadas gigantes Como tudo isso aconteceu? Vixi A disposição Eita, é lá embaixo Ou não? É lá embaixo É lá mesmo Então vai Fiz de anônimo Fiz de anônimo Eita Cheguei O pai Mano, ele disse que ela tá, mano Falou que era armadilha ve... ah Alguém aí? Escuta Nem me pergunta como isso aconteceu Eu não tenho tempo pra explicar o que Eu não tenho tempo pra entender Abisso Os Vex vão vaporizar... Ah, era armadilha Era armadilha Era armadilha desses Vex Quem não sabe aí Vex são os robôs É uma outra raça Do Universo Destiny Que são somente robôs Então eles... Tem uns robôzão gigante aí Que vai aparecer Talvez aí Que dispara uns canhão Os canhão Tem uns que fica invisível Desaparece do nada aí Vamos lá Vamos matar essa armadilha aqui Botafogo aqui, ó Pronto, fileira, os cara não vem Aí Já arregaça Sai daqui Boa Ó lá Tem que atirar bem no meio do peito deles Tá vendo? Eles têm tipo uma bola... Ó Aquilo ali é especial Eles têm um símbolo... Branco ali Tá vendo? Ali é como se fosse a cabeça deles E você não atira na cabeça É no peito que é o símbolo Que é o núcleo deles Tá vindo mais da mim Eita Esse aqui tem escudo, ó Não, não... Eita, o cara aí Numa não tinha escudo não Numa ele era normal mesmo Só que quando ele chega perto, mano É um regaço Aí tem outro... Droga, vai com a Futa América Acabou pra América Acabou pra América Ó lá Acabou Bom, pelo menos consegui sobreviver aqui Ainda acho que vai vir mais um boss, hein Será? Ah, pra lá Não, agora a gente vai atrás do nosso personagem Que ele foi preso numa armadilha O que exatamente aconteceu aqui? O KDC tentou manipular o sistema de portais Vex Agora ele está preso em um ciclo não linear Em minha defesa, eu tentei avisá-lo Tipo... Ele não é muito inteligente Nossa, que mentira Isso não está indo bem Há quanto tempo você está aqui, exatamente? Bastante para ver os Vex converterem este planetóide inteiro Atar todas as formas de vida É armatar moléculas E digitalizar ondas cerebrais para futuros estudos É um processo fascinante Nossa, velho Os caras estão destruindo o planeta É um processo folgada demais com isso E agora? Tem que ir para lá como? Ah, para ali Parece que essa... Essa robô aí Esse sistema Deve ser o fantasminha desse carinha aí Desse... Que eu tenho que resgatar Olha lá Os bichos estão para cá Ixi, estão todos desacordados Mas esses bichos vão tudo vir para cima Mas beleza, vai É... É os Sniper Esse daqui é o Sniper Os tiros deles doem Olha lá Quase tinha vindo Nossa Eu acho que vai vir muito bicho, hein? E muito Sniper Temos uma colhada aqui, hein? Primeiros Sniper Que eles fazem os escudos Olha lá Olha lá Já sai E vão fazer o seguinte Não... Não, vou ser Ah, essa aqui não vai teleguiá... Putz Não é a bazuca que eu tinha antes não Das últimas gameplays aí E do PVP Quem viu tinha uma bazuca teleguiada Olha aqui, viado Aí eu vou morrer Cura, 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 cura Aí eu curou Vai, vai, vai Vai Tem que ficar andando Porque esses tiros de sniper aqui Dói demais, mano Ah, sério? Tó Errou o tiro E eu acertei Nossa, que da hora Dois tipos de explosão Eita, rapaz Agora acabou minha bala Vambora Vamos lá pra cima Boa Temos que pegar mais balas Temos que pegar mais balas Tão só com 140 ali Ah, de bola Eu sei O que aconteceu com a tripulação da Exo do Negro Apenas meu capitão pode acessar essas memórias Putz, acho que tem que descer Ele tá mortinho da Silva Tá vendo? Lembrando aqui, pessoal, que Destiny É um jogo que, tipo, meu Você pode acessar muito Muitos lugares, assim Muitas brechas Muitos lugarzinhos pra acessar áreas novas E também alguns conteúdos Tipo baús especiais, assim Então Sempre é bom vocês Darem bem uma olhada Por exemplo Aqui no canto Você pode ir pra aquela plataforma ali Às vezes no cantinho ali tem Outros baús Algum outro item que você pode pegar Ah, puta merda Aquilo leasing não é muito bom, não Mas vamos lá Putz A gente não vai ficar preso igual o Kate Ah, não Meu módulo de juízo é muito mais confiável Do que o da unidade Kate Vai dar uma zica aqui, hein, gente Deixa eu até carregar meu Meu meteoro aqui Vai Passamos Estamos bem É claro O Kate 6 não está longe Beleza Vamos lá Vamos correr atrás lá do cara Já tô com o especial Capitão América Pronto, hein, galera Precisando Eu vou chegar a usar Nossa, mas o que que é isso Ai Droga, eu fui puxado Droga Eu fui puxado Não dá nem pra planar Ai, caramba Olha ali Ei Aqui É, eu vi Tira daqui Tá bom Vamos saber o que que é que eu vou ter que cuidar primeiro, né, filho Ai, não Aquele bicho não Esse bicho aqui tem dois tipos de escudos Olha lá Eu tenho que acertar justo na hora que ele virar pra cá Olha lá Tá vendo ali Ai Tem que tomar cuidado que ele atira uns bagulho que dói Olha lá Putz, ele tá teleportando Pelo menos no 1 ele não se teleportava, não Oi Aí Tá, vamos ter que fazer um esquema Na hora que ele Ele Agora Putz, droga Errei Droga Nossa Essa bazonga é muito boa, cara Ela explode duas vezes Então vai na mão mesmo Você acha? Opa Aí, aí, aí Corre, corre, corre Aí, tá vindo os bicho Corre Tem que matar esses bichos aqui, velho Se eu matar eles, não tinha nada Além do mais Eles também dão Bala Ixi, esse aqui principalmente Ai, 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 ai Nossa Caramba, é apelação, hein Tem os bicho ali em cima Fazer um esquema aqui, ó Só pegar na Aqui, ó Na cabeça, ó Que delícia Ó, foi bem, hein Ai Ai, droga Mudou de lugar Ó, lá Boa Tá quase, tá quase, tá quase Então vai Cadê? Nossa Ah, acabou a bala Vou pegar ali Caramba, é uma hora Pra acabar a bala, hein Não tem aqui mais Eita Nossa, tá de bicho vindo Vou ter que dar um jeito Esse aqui é o pior de todos Ó, drogou o item Ai, ai, ai Doeu Já era Boa Corre lá Senão já era o cara Anda Ah, vem Não sei quanto tempo Esse portal vai durar A gate Por que você? Ah, para, para, para Olha, resumindo Pode parecer que eu não sei O que eu tô fazendo Mas eu sei Ó, talvez Não importa Destruir a ponte de energia No ponto de origem Deve quebrar o ciclo E me tirar do sistema de portais Deu pra entender? Diz que deu pra entender Diz alguma coisa Tá bom, eu digo A gente entendeu, ok? Agora, como você? Fruta que partiu Você não ouviu O que eu acabei de falar? Deve ser Por isso Que o pessoal não gosta Quando ele sai da torre Ele pedindo pro meu personagem Falar alguma coisa E meu personagem não fala E o fantasinha pegou E falou Ok, eu falo Vamos lá Vamos tentar encontrar Esse negócio aí Ah, já encontrou Eu liberei Provavelmente, né? Ah, não A gente vai continuar agora Esse personagem que a gente tá O Cade Pelo que ele parece que ele chama Ele antes também Ele era bem caladão Assim E depois que o pessoal Foi trabalhando A personalidade dele E deixou ele também Com esse aspecto mais Cômico E usava ela mais Guerreira Mais sério, né? E tem mais uma terceira Também que não aparece muito não Mas Logo mais ela aparece aí Bom Eu voltei aqui Vou ter que encontrar agora Vamos lá E aí, parça Beleza? Como é que você tá aí? Vamos lá Vamos guiar pra liberar o Cade Antes que ele mude de posição De novo, né? Bixi Tá acontecendo Evento Onde? Quero participar desse evento Tá falando que é pra cá Ah, eu entrei pra lá Mas falta três minutos pra começar Acho que três minutos É muito tempo A gente fica esperando Fala aí, pessoal Vamos aqui Tem que subir, né? Então vamos subindo aqui Merda O que é essa coisa? Chama-se Radiolive Sabe? Oi do Mental Vex Caramba, dói, hein? Parece que os Vex Não são puramente robôs Ah, isso é uma novidade, hein? Os Vex Geralmente a gente sempre pensava Que era Que era Robôs totalmente Mas parece que ele tem Algo De orgânico neles Parece que esse leak Dessa água aqui, ó Beio Sei lá Tóxica Podemos dizer assim Ela Faz parte deles Legal isso Ó, tá vindo uns bichos, hein? Ai, detesto esses bichos Esse aqui mesmo Deixa eu te dar Deixa eu te dar O que poderia ter trazido o Kate para o Nelson? Eu sei a resposta. Boa pergunta. Primeiro, para de bisbilhotar. Segundo, qual é a resposta? Ele me pediu para não contar. Ixi, chegamos. Ixi, apareceu de novo. Ameaça Vex detectada. Estão bloqueando o seu caminho até o teletransportador da umidade quente. Vocês vão ter que eliminá-los. Já foi. Opa! Ai, caramba. Esses explodem. Esses tem fluídos. Olha lá. Putz, isso é novidade, hein? Não posso... Não posso. Ele parece... Ai, caramba. Espelha daqueles bichos que explodem lá e... Dos caras da lua lá. Ai, caramba. Explode. Mata tudo. Mata tudo. Pô. Vai aqui. Vai aqui do lado também. Nossa, vaza, 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 vaza. Nossa, quase morri. Oi. Pera aí. Deixa eu resolver isso. Ah, mano. Eu não acredito, velho. O que aconteceu? Entrou uma pilaça na minha frente. Nossa, entrou uma pilaça na minha frente, cara. Bem na hora que ia disparar. E na geral, ali, mano. Não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não. Que eu vou me vingar. Ah, esse cristal aqui, ó, mano. Entrou bem na frente, na hora. Que zoado. Olha. Aconteceu isso aqui, ó. Atirei e foi junto. Aí, quase um bicho estourou do meu lado. Vou ganhar matar esses aqui primeiro, ó. Eles explodem e arregaçam todo mundo ali. Tão, um beijo. Ixi, tá aparecendo cada vez mais pra cá. um beijo tá aqui no cantinho porque isso aqui é perigoso e aí o caramba e agora boa pegar tirar e aí se eu queria ter feito só que aquele aparelho de cristal não mexeu o pai quase que eu caí aqui se eu caí né mas eu já sei a parede e que proteção aqui a nossa velho o anão eu vou ter que fazer outro o bicho é chato em a que legal e tomar o copo da américa o rapaz o capo da américa A força, parece que eu ganhei algum tipo de golpe. Tenho que voltar pra cidade pra você pegá-lo. Então, desativa essa bagaça. Ei, você conseguiu? Me tirou de lá. Onde é que eu tô? Unidade, você está perto dos restos do núcleo do meu reator. Bem-vindo a Arezzo do Negro. Onde todos os seus sonhos se tornam realidade. Ah, voltei. Acho que eu vou voltar... Ah, pro outro lado. Já conhece minhas novas amigas FeioSafe e sua irmã gêmea marigna FeioSafe? Qual delas é a marigna? Se eu tivesse sentimentos, estaria magoada. É porque ela é fantasma também. Aí, estão voltando pra fora aqui. Acho que o cara já ainda vai estar aqui. Deixa eu ver. Tá em cima? Ah, ah. Os decaídos deixaram os decks agitados. E com agitados, quero dizer, homicídos. Eu vou me agachar na Arezzo do Negro. Aqui? Mas o meu casco está em 108 pedaços. Os coveses, 1 a 20 enterrados. E minha refrigeração? Ah, eu tô na zona. Eita. Dá pra ver. Dá pra ver. Ixi, tá invadindo lá. Vem o safe, tô atirando em mim. Então, aconselho que não seja atingido. Pô, mas não lembro de ter dado toda essa volta. Ah, tá. É porque eu... Eita, não. É porque eu saí... Quase... Que aquilo? Que tamanho do robô? Esperava que os decaídos e decks acabassem uns com os outros em menos. Mas aí vocês perderiam toda a diversão. Escreve, hein? Que tamanho desse decks? Droga. Tá, pega. A gente não morre, não. Eita. Sumiu. Ah, os decaídos. Caramba, velho. Decaído contra a Vex agora. Aqui é a terra de ninguém, velho. Calma minhas balas de novo. Ô, zica. Vamos lá. Tá pra lá, chão, robôzão. Caramba, mano. Tá tipo no meio do campo aqui. Nossa. Ai. Acho que eu pudei muito alto. Porra. Porra. Caramba. É, tem que ir pra lá. Vamos passar por esses bichos tudo, velho. Ó o robô ali. Ah, tem que matar o robô. Ai, eu vou aqui por dentro. Os Vex são meus inimigos e os decaídos são meus aliados aqui. Que não é o tamanho daqui, meu robô. Cara, eu vou aí. vai morrer agora fugiu covarde toma beijo caramba é intenso essa bola nunca deu poder para os outros, é a primeira vez tá dando aí tá pega boa, isso é bora deles todos temos um mesmo inimigo, depois a gente resolve as nossas diferenças então, bora bater no bicho máfia e aí, o cara se esqueceu, o cara lá vai morrer deixa eu ver essa batata tá fugir não agora, hein tá fugindo não, cara olha o campo da América toma, não fez charme star aí, cara, arregaço toma toma acabou a bala de novo cadê o cara, velho? tá bom, mas eu quero os grandes setafes eles não podem pegar a gente né vambora vambora melhor apertar o passo aí acho que eles acabaram de dizer algo sobre arrancar meu lindo chip da minha cara meu lindo e belo não vai não, que não vou deixar alerta de intruso bicho, olha lá os bichos é a gente é a gente ah, essa aqui é a nave, gente chegamos calma, a gente tá longe, hein tem um, olha lá, tem um bicho lá e aí, você aí o que você tá atirando, o maluco? toma nossa caramba, arregacei o cara com um tiro só acho que não, hein nossa, foi um tiro só, mano caramba nossa olha o bicho lá vai de novo naquela então vamos segura o cara vazou o cara vazou vai lá pega o pernão sangue viado nossa, eu caí dentro do tambor caramba, vou ter que ir atrás do cara mesmo nossa, um o cabel essa é um assim viva 3 2 3 3 5 olá 18 o 11 o Segura Segura Ah sim? Segura então E aqui você Obrigado por ser Nossa, velho Dá uma faquinha Ah não, escuro não Caramba Ei, passa aqui Não teve coragem, né Segura esse beijo Trouxe Ei, aquele decaído derrubou alguma coisa Jura? Nem percebi Nossa Vambora Trouxe Nossa, tem que arregaçar tudo esses bichos Pronto Pronto Vamos defender aqui, galera Aí Tá onde Tá bom Cadê esses caras que estavam botando em mim? Você me salvou Atualizando meu registro de tripulação Hum Deixa eles vim aqui que eles vão ver só E aí Chegamos Ei, abaixa, abaixa, abaixa Então é verdade A luz achou o caminho de volta até você Não que eu esteja Com inveja e tal Mas Não quer pisar no freio um pouco? Tá me fazendo parecer fraco Posso perguntar o que você queria com o teletransportador Vex? Chegar juntinho no gal Meter uma bala na testa dele E talvez bater o Sandor Tem que ajustar umas paradas antes Uma curiosidade sobre a tecnologia dos Vex Não é tão intuitiva quanto parece Kate, você não pode fazer isso sozinho Ha, que não posso, ok Ai Mesmo se você conseguir matar o Gal Quando a Legião Vermelha deixa um sistema na derrota ou na vitória Eles não deixam sobrar nada Os cabais são vilões que fazem coisas mais É, saquei Desculpa, mas não acho que saco Os cabais, literalmente, não deixam sobrar nada Eles têm uma arma que destrói estrelas E ela está apontada diretamente para o nosso sol Ei, ei, ei Relaxa, relaxa Você vai queimar meu fuzil O Zavala tem um plano Ele precisa de você É, o Zavala sempre diz que tem um plano Mas às vezes ele só... Pera aí O Zavala disse que precisa de mim Tipo, você ouviu essas palavras exatas Saindo da boca do Zavala? É, ouvimos Me diz que você gravou, por favor Bom, a Ikora ouviu, pelo menos? Na verdade O Zavala perdeu contato depois que a cidade caiu A gente não sabe onde ela está Ai Ai, eu, é pra onde ela iria pra buscar respostas Ei Vai É isso aí, galerinha Agora a gente vai correr atrás da Nossa outra mestra lá Que parece que está em outro planeta A gente vai atrás dela Pra gente Obter ela E conseguir os três Pra poder fazer o plano do Zavala O Zavala aí E é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Eu sou o Tirael BR do canal Team Slug E essa gameplay é um oferecimento da Trato Feito Games Nossa parceira aqui do nosso canal Beleza, galera? Quem quiser game barato Console barato Vai lá na Trato Feito O link vai estar aí na descrição Vai aí no Facebook delas Dá aquela curtida Dá uma averiguada lá Nos posts que eles fazem lá Porque eles postam muita coisa Sobre games, preços e muito mais Beleza? Eu vou enganar essa, pessoal Falou Fui